Neste vídeo, nós queremos calcular o limite, quando θ tende para zero, de senθ sobre θ. E queremos provar que este limite vale 1. E porquê que isto não é óbvio? Porquê que não é fácil calcular este limite? Bom, porque aparece aqui uma interminação, quando θ tende para zero, reparem, o senθ é uma função contínua, portanto vai tender para sen de zero, que é zero, e o θ também vai tender para zero, portanto aparece uma interminação zero sobre zero. Portanto, não é óbvio qual é o valor deste limite e nós queremos provar que vale 1. Então, para provar isso, vamos utilizar aqui uma figura. Este aqui é o círculo trigonométrico. Este aqui é o círculo trigonométrico. Muito bem. O círculo trigonométrico é basicamente uma circunferência de raio 1. E nós já o conhecemos e sabemos que, quando temos um ângulo, esta altura aqui, a medida deste segmento, vai ser igual a senθ. Nós sabemos que a medida deste segmento vai ser senθ. Bom, na verdade, nós queremos considerar ângulos aqui no primeiro quadrante e no quarto quadrante. E quando este ângulo estiver aqui no quarto quadrante, também podemos considerar este segmento. Mas cuidado, porque no quarto quadrante o seno vai ser negativo. Ainda assim, a medida deste segmento vai ser igual ao módulo do senθ. Então, independentemente do θ estar neste quadrante ou neste quadrante, a medida deste segmento é sempre igual ao valor absoluto, ao módulo do senθ. Por outro lado, a medida deste segmento vai ser igual à tangente de θ. A medida deste segmento vai ser a tangente de θ. E, mais uma vez, se o θ estiver aqui neste quadrante, também poderíamos considerar este segmento, mas aqui a tangente é negativa, para ângulos aqui neste quadrante. Mas, ainda assim, se nós colocarmos aqui o módulo, podemos dizer que, tanto na situação em que o θ está neste quadrante como neste quadrante, a medida deste segmento vai ser igual ao valor absoluto, ao módulo de tangente de θ. Muito bem, agora que já percebemos isso, vamos considerar um triângulo. Vamos considerar o triângulo que é formado aqui por este lado, por este lado e depois por este lado. E agora vamos perguntar-nos, qual é que será a área deste triângulo? Bom, a área de um triângulo vai ser sempre 1 meio vezes o comprimento da base vezes a altura. Ou seja, a área aqui vai ser 1 meio vezes o comprimento da base. Reparem que aqui, isto aqui é o círculo trigonométrico e, portanto, este segmento que vai aqui da origem até este ponto nesta circunferência, este segmento aqui vai ser um raio desta circunferência e, portanto, vai medir 1. Portanto, a base aqui mede 1. Por outro lado, a altura mede módulo de seno de θ. Portanto, vamos multiplicar aqui por módulo de seno de θ. E agora vamos passar para aqui a área, ou seja, vai ser módulo de seno de θ vezes 1 meio, ou seja, módulo de seno de θ a dividir por 2. Módulo de seno de θ a dividir por 2. Esta vai ser a área deste triângulo aqui, a rosa. Agora vamos considerar não um triângulo, mas sim aquilo que se chama um setor circular. Ou seja, vamos considerar aqui este lado e vamos considerar a região limitada aqui por este pedaço de circunferência e depois também por este segmento. É como se isto aqui fosse uma pisa e vocês cortassem aqui um pedaço, uma fatia desta pisa. Esta fatia de pisa nós chamamos de um setor circular. E podemos pensar assim, qual é que é a área deste setor circular? Bom, se este setor circular, reparem, se este ângulo aqui fizesse toda esta volta, seria 2π. Portanto, a proporção coberta, digamos, por este ângulo foi θ sobre 2π. Se nós multiplicarmos isso pela área de todo o círculo, vamos obter a área aqui deste setor circular. Reparem que este círculo aqui tem raio 1, portanto, vai ter a área igual a π vezes r², em que r é o raio do círculo. Como o raio do círculo é 1, vai ser π simplesmente. π vai ser a área do círculo trigonométrico. Nós cortamos este com este e vamos obter a área θ sobre 2 para este setor circular, que nós vamos escrever aqui, θ sobre 2. Reparem que, se este θ estiver um pouquinho aqui abaixo de zero, portanto, vai estar aqui neste quadrante, vai ser negativo, e, portanto, nós vamos considerar aqui um módulo de θ sobre 2. Se nós considerarmos um módulo θ sobre 2, então também é verdade que se o θ for aqui negativo e, portanto, estiver aqui neste quadrante, então nós vamos ter a área deste setor circular continuar a ser módulo θ sobre 2. Então, agora vamos considerar uma terceira região que também vai ser um triângulo. que vai ser a região que vem até aqui acima, que já tem aqui este lado azul. E, portanto, vamos pensar aqui neste triângulo. Qual é que é a área deste triângulo? Mais uma vez, vai ser 1 meio vezes o comprimento da base vezes a altura. ou seja, a área vai ser 1 meio vezes o comprimento da base, que vai ser também 1, vezes a altura, que já vimos que era módulo de tangente de θ. Então, vamos colocar aqui a área. Vai ser módulo de tangente de θ a dividir por 2. Muito bem. Esta é a área deste triângulo, a rosa. Esta é a área do setor circular. E esta é a área do triângulo azul. Agora, vamos tentar perceber que relação é que existe entre estas três quantidades. Reparem que o triângulo está sempre contido dentro do setor circular. Portanto, vai ter uma área mais pequena. Ou seja, esta expressão, esta quantidade aqui, vai ser menor ou igual a esta quantidade aqui. Esta quantidade aqui vai ser a área do setor circular. Por outro lado, a área do triângulo azul vai ser sempre maior, porque o triângulo azul vai conter o setor circular, que também contém o triângulo mais pequeno. Portanto, podemos dizer que esta expressão vai ser sempre menor ou igual a esta. Muito bem. Então, agora temos aqui esta desigualdade entre estas expressões, em que θ pode ser um ângulo qualquer aqui no primeiro quadrante, portanto, entre 0 e π sobre 2, ou então, um ângulo neste quadrante, ou seja, entre menos π sobre 2 e 0. E agora vamos manipular isto aqui algebricamente. Reparem, a primeira coisa que nós vamos fazer é multiplicar tudo por 2 para fazer desaparecer estes dois aqui dos denominadores. Então, ficamos com módulo de sendo θ menor ou igual que módulo de θ menor ou igual que módulo de tangente θ. Bom, na verdade, não vamos colocar módulo de tangente θ. Nós sabemos que tangente θ é seno sobre cosseno, portanto, nós podemos colocar, em vez de colocar módulo de tangente θ, podemos colocar módulo de seno de θ sobre módulo de cosseno de θ. Muito bem. E porquê que nós fizemos isto? Porque agora temos aqui um módulo de seno de θ e aqui um módulo de seno de θ. Então, nós vamos dividir tudo por módulo de seno de θ. Dividimos aqui por módulo de seno de θ. Dividimos aqui por módulo de seno de θ e dividimos aqui também por módulo de seno de θ. Que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre módulo de seno de θ. E aqui temos de ter cuidado. Porquê? Porque estamos a dividir uma desigualdade. Estamos a dividir ambos os membros de uma desigualdade. E quando nós fazemos isto, esta desigualdade mantém-se, mas só na situação em que nós dividimos por qualquer coisa positiva. Aqui, neste caso, nós estamos descansados. Porquê? Porque módulo de seno de θ é o valor absoluto de qualquer coisa. E o valor absoluto de qualquer coisa é sempre positivo. Portanto, aqui não há esse problema. Há outro problema. Que é, poderá acontecer haver um θ para o qual o seno de θ se anulo. E se isso acontecer, não faz sentido fazer aqui este passo. Então, temos de excluir os pontos que fazem com que o seno de θ se anulo. Como nós estamos aqui a pensar só nestes dois quadrantes, ou seja, ângulos θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, só vai haver uma possibilidade em que o seno de θ se anule. Só vai haver um ângulo onde o seno de θ é igual a zero, que é o θ igual a zero. Portanto, isto aqui só é válido para θ diferente de zero. Mas já lá vamos. Depois, no final, fazemos todas essas considerações. Então, agora, o que é que acontece? Isto vai ser equivalente a quê? Bom, estes dois, eles vão cortar. Estes dois são iguais e, portanto, módulo seno de θ sobre módulo seno de θ vai ser 1. Este aqui fica como está. E este aqui, reparem que este módulo seno de θ também corta com este módulo seno de θ e fica simplesmente 1 sobre módulo de cosseno de θ. Além disso, nós agora queremos fazer outra coisa. Queremos criar o inverso de cada um destes. Quando nós criamos o inverso, nós trocamos a desigualdade. Reparem, se temos 1, nós queremos fazer 1 sobre 1. Mas 1 sobre 1 é 1, portanto, fica simplesmente 1. Agora, trocamos aqui a desigualdade. Agora, fazemos o inverso deste. Ou seja, em vez de módulo θ sobre módulo seno de θ, vamos pôr módulo seno de θ sobre módulo de θ. E agora, trocamos de novo esta desigualdade. E aqui, em vez de 1 sobre módulo seno de θ, vamos pôr módulo seno de θ. Então, tudo isto, e agora aqui já estamos, digamos, na nossa fase final das nossas manipulações algébricas, tudo isto é válido, não nos podemos esquecer, para θ entre π sobre 2 e menos π sobre 2, ou seja, para θ aqui nesta zona, reparem que se o θ estiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2, isso é tudo o que nos interessa para calcular este limite, porque aqui o θ está a aproximar-se de zero. Portanto, nós queremos pensar na situação em que o θ se aproxima de zero por valores positivos e em que o θ se aproxima de zero por valores negativos. depois, isto também só é válido para θ diferente de zero. Mas isso também não é um problema, porque reparem que esta expressão também não está definida para θ igual a zero. Na verdade, este limite está a ser feito quando θ se aproxima de zero, mas por valores diferentes de zero, porque esta expressão não faz sentido para θ igual a zero. Portanto, o fato de aqui termos θ diferente de zero não é realmente um problema. Agora, a próxima observação que eu quero fazer é a seguinte. Reparem no seguinte. Quando o θ é positivo, tanto o senθ como o θ é positivo. E, portanto, aqui o módulo não está lá a fazer nada. Mas o que é curioso é que quando o θ for negativo, o que é que acontece? Ou seja, quando o θ estiver entre menos π sobre 2 e zero. Quando o θ está aqui neste quadrante entre menos π sobre 2 e zero, o senθ é negativo. Por outro lado, o θ também é negativo. Portanto, menos com menos vai dar mais. E, portanto, esta expressão que está aqui dentro deste módulo também é positiva. Então, vejam lá se concordam comigo. Na prática, nós podemos apagar aqui estes valores absolutos. Vamos apagar aqui estes valores absolutos, porque, na prática, não estão aqui a fazer nada. Por outro lado, reparem que aqui temos módulo cosθ. E dentro deste intervalo, ou seja, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosθ é sempre positivo. Portanto, também não está aqui a fazer nada este módulo. Ter módulo cosθ ou ter cosθ é exatamente a mesma coisa, porque ele já era positivo de qualquer forma. Muito bem. Agora que nós temos aqui esta desigualdade, e que temos esta desigualdade válida para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, com θ diferente de zero, vamos, então, utilizar o teorema das funções enquadradas. E como é que nós vamos utilizar este teorema? Olhando aqui para estas expressões como sendo funções de θ. O que isto nos está a dizer é que a função constantemente igual a 1 é sempre maior ou igual que a função senθ sobre θ, que é aquela que nós estamos aqui a tentar estudar para calcular este limite, e é sempre maior ou igual ao cosθ como função. E agora, se esta função e esta função quando θ se aproximar de zero tiverem o mesmo limite, então, pelo teorema das funções enquadradas, esta aqui também vai ter limite quando θ se aproxima de zero e o valor do limite vai ser exatamente o mesmo. E reparem que esta função aqui é constante. Portanto, quando θ se aproxima de zero, esta função, bem, ela aproxima-se de 1. Só pode, porque ela é constantemente igual a 1. Por outro lado, aqui temos o cosθ. Quando θ se aproxima de zero, cosθ é uma função contínua, portanto, vai-se aproximar de cosθ. Mas cosθ vale 1. Ou seja, esta função também se aproxima de 1. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é que, como o limite, quando θ se aproxima de zero, da função constantemente igual a 1, é igual a 1. É uma função constante. Ela é contínua, portanto, o limite vai ser sempre igual ao valor desta função no ponto θ igual a zero. mas como ela é constante, então vai ser 1. E, além disso, o limite, quando θ tende para zero, de cosθ, que é uma função contínua, portanto, o limite, este limite vai ser igual ao valor desta função, quando θ for igual a zero, ou seja, vai ser igual a cos zero, que vai ser também 1. Então, como este limite aqui dá 1, e como este limite aqui, quando θ se aproxima de zero, também dá 1, então, pelo teorema das funções enquadradas, esta função aqui vai ter limite quando θ tende para zero, e este limite também vai ser 1. Ou seja, eu posso dizer que, então, o limite quando θ tende para zero de senθ sobre θ existe e vale 1, pelo teorema das funções enquadradas, que era exatamente o que nós queremos provar.